O uso de capacetes é fundamental, não só por lei, mas para a sua segurança, para a segurança do motociclista. E aqui na Unique Motors com o Ricardo Canho, querido, mais uma vez um prazer estar aqui com você. E hoje para falar dos capacetes fechados, eles fazem a diferença? Ah, Lelinha, sem dúvida nenhuma. Capacete fechado dá uma segurança maior para o motociclista, sem dúvida nenhuma, porque ele tem toda a proteção aqui frontal, a proteção aqui na boca, na bochecha, coisa que o capacete aberto não tem. Não que o capacete aberto não seja seguro, ele também é, ele está na legislação, ele é permitido, só que ele não protege essa parte frontal, a parte da boca, está numa colisão, numa possível colisão ou queda, aqui você está desprotegido, então o capacete fechado sempre é mais seguro. E a gente, com as leis de trânsito, a gente passa a ser reeducado, vamos dizer, né? Que a gente passa até aquela questão da reeducação, e aquela obrigação da lei acaba se tornando um hábito. Hoje, o capacete, ele adentrou a vida dos motociclistas como um hábito? Sem dúvida nenhuma, Lelinha. Eu acho que o capacete no começo, quando virou lei, né? As pessoas se incomodavam de usar, não queriam usar, você viu muita gente comprando por obrigação realmente, né? Mas eu acho que já faz de um tempo pra cá o capacete não só virou um hábito, mas a gente vê aqui na loja que virou um hobby também, muitas vezes. Então você vê que a pessoa transforma um hábito num hobby, ele pode transformar isso num hobby, né? Então eu tenho N clientes aqui que vem, que tem coleção de capacetes, que sempre que chegam marcas novas ou modelos novos, querem vir ver pra comprar, querem conhecer. Então acaba sendo um negócio prazeroso, além de você estar dentro da lei e estar se protegendo, né? E isso é muito bacana. Agora, Ricardo, quando a gente fala em capacetes, já que hoje não é só uma obrigação, e sim um hábito, um hobby, existem capacetes de todos os preços. A gente vê aí no mercado que tem capacetes muito baratos, outros com valor agregado. Como é que é? Como é que é essa questão de preço? Como é que é essa questão da segurança que ele oferece? Dá pra juntar tudo isso? Não dá? Como é que é? É, Lelinha, é muito importante o ponto que você tocou hoje. Se você for no mercado, você vai realmente encontrar capacete de todos os tipos, de todos os preços. Tem capacetes a partir de 30, 40 reais. Basta você, cliente, procurar entender e saber qual que é a especificação técnica dele, do que, quais são os equipamentos, né? O material utilizado no capacete, pra saber o tipo de produto que você tá comprando pra sua segurança, né? Então, como você disse, nós temos capacetes de todos os preços, de 20, 30 reais a 5, 6 mil reais, né? Porém, hoje, você consegue unir, sim. Nós temos bons produtos no mercado que conseguem unir material bom, né? As composições que a gente fala, né? Do capacete, com um custo muito bom também, né? A gente vê aqui que você separou alguns capacetes. Seria um caso desses? Perfeitamente, Lelinha. Isso é até interessante, porque a gente vê, com essa movimentação de mercado sempre acontecendo, muitas marcas mundiais aparecendo, vão aparecendo as necessidades dos consumidores. E eu acho que esse é um tipo de produto que apareceu pro consumidor. É um produto de boa qualidade, com um preço bom. Aqui, a gente tem alguns exemplos realmente disso, né? Que são produtos com bicompostos, tricompostos, às vezes até, né? Ou seja, nós estamos falando de uma composição de segurança num capacete, num produto muito bom pra um cliente, só que com um preço reduzido também. Ou seja, nós temos qualidade e preço no mesmo produto. Quer dizer, então, que é possível você, motociclista, ter um excelente capacete com um bom custo? Exatamente. Eu acho que acabou aquele paradigma de falar assim, ah, um capacete muito bom custa muito caro. Não, não tem mais isso. Existem os capacetes caros, existem. Mas existem capacetes hoje com excelente custo-benefício. Então, hoje, você consegue achar excelentes produtos, produtos que vão te dar total segurança, seja pra um passeio de final de semana, seja pra uma viagem mais longa, ou até mesmo pra uma corrida, pra um autódromo, com um custo muito bom. Entendeu? Acaba aquele paradigma de que o produto bom é o produto caro. Hoje não existe mais isso dentro do motociclismo. Que legal! E tudo isso aqui na Unique Motors é possível. A Unique Motors é o mundo do motociclista. Ah, sem dúvida nenhuma, Lelinha. A gente aqui tenta proporcionar pro motociclista tudo dentro de um lugar só, né? Então, desde os equipamentos de segurança, como os capacetes que a gente vem falando, do vestuário todo, né? Jaquetas, calças, botas, luvas, até as motocicletas, né? Então, como concessionária Suzuki, oficina, oficina especializada que nós temos aqui, tanto pra Suzuki, como pra motos de todas as marcas. Ou seja, nós estamos dentro de um lugar só, com tudo pro motociclista. É isso aí. E pra quem conhece, venha tomar o café de sempre. E pra quem não conhece, tem que conhecer. Exatamente. E nós convidamos vocês pra virem conhecer a Unique Motors, na Avenida Presidente Vargas, 725. Venham tomar um café conosco. E aí E aí E aí